Fala aí, hoje nós vamos ver uma série de Minecraft aqui, para o pedido desse cara aqui. Então vamos fazer, aqui eu vou deixar a dificuldade normal, vamos começar. Ae, começamos no mundo bom, aqui tem muita cor amarela, já gostei muito, vamos pegar nossa primeira madeira aqui, vou tentar não encostar nessas abelhas, não, 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 meu Deus, no primeiro episódio eu já estou atacado por uma abelha, só porque eu quebrei o negócio dela sem querer, é apenas que eu já estou longe o suficiente, agora eu posso pegar madeira aqui, fazer uma craft, volta aqui. Agora eu vou arrancar um lugar muito longe para eu fazer minha casa, bom, eu acho que alguma daquelas ilhas é bom, hein? um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, que bonitinho, uma vila ali, nossa, só preciso que madeira ali, ai, mano, ai, mano, eu já estou morrendo de fome ali, ai, velho, eu também vou morrer, velho, de burrice. Ai, não, mano, ai, não, mano, cara, acho que hoje eu ainda não vou fazer, vou colocar dormindo aqui, se não, vou colocar a minha cama aqui, aqui, para não atrapalhar eu ir dormindo, assim, e agora eu vou fazer minha casa, aqui, não, 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 Droga, mano Agora eu vou morrer, velho Eu não posso morrer Era um homem Por que você não fez nada? Ah, velho Vou ter que comer comida frio mesmo Trigo, trigo Dá pra eu fazer pão Eu vou pegar um pouquinho aqui Um pouquinho Ui, meu filho Tem que me dar três vidas e meia Ui Por que vocês estão me olhando? Não, mano Eu quero um bichinho pra mim, velho Eu quero pegar essa vaca Só que eu não tenho o que a vaca come Vou fazer minha casa do lado dessa daqui Então eu vou ter quebrar um pouco dessa casa Não dessa árvore aqui Aqui também, hein? Eu já comei aqui Vou expandir mais a minha casa aqui Meu Deus, esse negócio tá rolando e ainda não saiu daqui Mas eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui A casa tá grande Continua grande Eu vou fazer aqui O que é isso? Tchau, que acabou me mandei o cara mano eu fui burro velho eu poderia ter feito poderia ter feito uma janela velho só que agora eu vou ter que dormir no escuro já vou dormir aqui no teto da minha casa mesmo aqui não tem esqueleto né o não tem esqueleto eu peguei esse galho aqui porque é só para ver essa homenagem E aí E aí E aí E aí E aí e até que esposa ficou bom e agora é só fazer o são depois eu faço o teto eita olha só os zumbis ali já terminei aqui o já terminei uma oção eu que o zumbi vai entrar na minha casa não 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 só os zumbi entrar na minha casa velho cara porque um eu não durmo velho Ah não velho eu tô perto de monstros velho agora que eu faço vou ter que esperar amanhecer velho facilão velho só espero que ainda não esteja minha cara só dá para ver velho dá para ver o estrago que tá acontecendo na minha casa velho lá e eu não tenho mais um clipe aqui não 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 Sai daqui, seu... Merda Foi só o que aconteceu na minha casa, velho Eu odeio o clipe, velho Aqui, 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 aqui Vou fazer dessa árvore aqui mesmo Não sei porque o Minecraft me dá Três Três, velho Mas olha o que fez, velho Eu vou arrumar a extinção aqui Bom, pessoal O vídeo vai acabar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Para ter mais episódios dessa série aqui Pra gente terminar a vogação da casa E eu vou dormir